Lua, espada nua, boia no céu imensa e amarela Tão redonda a lua como flutua Vem navegando azul do firmamento e no silêncio lento Um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas o pobre amador Apaixonado, um aprendiz do teu amor Acorda, amor Que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão Que o teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorcizar Me dá tua boca E a rosa louca vem me dar um beijo E o raio de sol nos teus cabelos Como um brilhante que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar Escuta agora a canção que eu sou de te dar O que eu fiz pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas o pobre amador Apaixonado, um aprendiz do teu amor Acorda, amor Que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão Que o teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorcizar Me dá tua boca E a rosa louca vem me dar um beijo E o raio de sol nos teus cabelos Como um brilhante que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar E o raio de sol nos teus cabelos E o raio de sol nos teus cabelos E o raio de sol nos teus cabelos Te amo, meu irmão Obrigada